E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Universo. No vídeo de hoje eu vou fazer o Unibox do novo iPhone 12. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe seu gostei no nosso vídeo. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Obrigado a todos por acreditar no nosso trabalho. Por favor, divulgue nosso canal em suas redes sociais. Agora fique com o Unibox que eu fiz para vocês. Beijos! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí